Fala galera, meu nome é Felipe Camargo Arias e hoje eu vou tocar Julie and the Phantoms Flying Solo. Essa foi uma música que a galera estava pedindo, então eu espero que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para você receber todas as notificações aqui do canal e em breve a gente vai chegar a mil inscritos com a ajuda de vocês, então se inscreve aí, vamos bater essa meta e em breve eu vou trazer mais conteúdos como esse para vocês, então um abraço e fui! Tchau! 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 My life, my life will be real, oh zero Crying so low without you My life, my life will be real, oh zero Crying so low without you My life, my life will be real, oh zero Crying so low without you O que é isso?